O mundo está cheio de pessoas incríveis, e por isso, não é estranho que de vez em quando a gente descubra alguns seres humanos altamente incomuns vivendo entre nós. As pessoas neste vídeo, definitivamente, estão um passo à frente com suas habilidades incríveis. Alguns deles vão deixar você chocado, e outros vão manter os seus olhos grudados na tela. Hoje, vamos dar uma olhada em 9 pessoas únicas que vão chocar você. A família que anda de quatro Andar de quatro pode ser apenas uma brincadeira divertida para alguns, mas, para os membros desta família turca, essa é a única maneira de se locomover. Cinco irmãos da família Ulas, na província de Atay, sofrem de uma condição rara. Eles não têm o equilíbrio e a estabilidade necessários para permanecer em pé, e por isso, são obrigados a se mover com os quatro membros. Teorias anteriores afirmavam que o andar quadrúpede da família Ulas era semelhante ao movimento dos primatas, sugerindo um estágio atrasado na evolução humana ou uma evolução reversa. No entanto, estudos recentes refutaram essa teoria. Cientistas americanos concluíram que andar de quatro é apenas uma adaptação a um distúrbio muito raro. Viver no mundo moderno andando de quatro realmente não é uma tarefa fácil. Os cinco irmãos, muitas vezes, são ridicularizados por conta do problema, e as irmãs ficam dentro de casa a maior parte do tempo. Um dos irmãos, por outro lado, é mais aventureiro e vai até a aldeia local, onde interage com outras pessoas e, às vezes, até consegue andar apenas com as pernas. Amanjip Singh, também conhecido como Homem de Ferro, é um indiano que realiza uma série de acrobacias bizarras na tentativa de quebrar vários recordes mundiais. Ele está tão confiante em suas habilidades que convida qualquer um a bater nele com um martelo. Amanjip consegue até levantar um homem de 65 quilos usando apenas os dentes. Ele treina em média de cinco a seis horas todos os dias e segue uma dieta estritamente vegetariana. Depois de um treinamento tão rigoroso, ele não se machuca mesmo que um carro passe por cima dele, e é tão forte que impede que 20 motos se movam apenas com os seus braços. Amanjip está sempre disposto a fazer o que as pessoas pensam ser impossível. Obviamente, essas acrobacias não são adequadas para uma pessoa comum. Seu sonho de quebrar 50 recordes do Guinness e se tornar o homem mais forte do mundo é a maior motivação para continuar indo além dos seus limites. Zhang Yilong, o homem que espirra água pelos olhos. Zhang Yilong, um especialista em artes marciais da China, mostrou sua maneira incomum de regar as flores. Ele aprendeu a arte milenar de espirrar água e até leite com o olho direito. O mestre do Kung Fu inala água pelo nariz e borrifa por sua glândula lacrimal em um vaso de flores. Como se isso não fosse impressionante o suficiente, Zhang escreveu caracteres chineses em um pedaço de papel após inalar um copo de leite pelo nariz. Zhang disse que tem treinado para fazer o truque nos últimos 10 anos. No entanto, ele alerta contra a tentativa do truque, pois pode ser muito perigoso. Roda Rodrigues Dias, a verdadeira Bela Adormecida Uma estudante universitária contou que sofre de uma síndrome rara, o que significa que ela dorme por semanas seguidas. Roda Rodrigues Dias, de 21 anos, tem a síndrome da Bela Adormecida e pode dormir até 22 horas por dia acordando em transe para comer, beber e ir ao banheiro. Seus episódios de sono podem durar até 3 semanas e isso significa que ela chegou a ser reprovada no segundo ano da faculdade, depois de adormecer durante os exames finais. Roda passa meses sem experimentar nenhum episódio, mas infelizmente quando isso acontece ela fica completamente aniquilada. A vida continua enquanto Roda dorme, mas ela acabou se adaptando e aprendeu a administrar a sua condição agora na vida adulta. Su Mo Naing, a garota com a cintura mais fina Essa é uma garota de 23 anos que ganhou fama online no início de 2020 por ter uma cintura incrivelmente fina. A estudante birmanesa afirma ter uma circunferência da cintura de apenas 34 centímetros, o que a tornaria uma das pessoas com a cintura mais fina do mundo. Mas ainda mais chocante é o fato de ela insistir que o tamanho da sua cintura está ligado apenas à genética. Apesar de ser acusada de editar digitalmente as fotos que ela posta no Instagram e até mesmo de ter algumas das suas costelas removidas ou usar constantemente um espartilho apertado para conseguir uma figura tão minúscula. Ainda assim, ela diz que é totalmente natural. Difícil acreditar, né? As mulheres com cinturas excepcionalmente pequenas passam suas vidas usando um espartilho para encolher gradualmente a cintura ou se submetem a procedimentos cirúrgicos extremos só para alcançar a cobiçada figura de ampulheta. Essa garota insiste que a sua cintura não é resultado de treinamento e nega todas as acusações de manipulação de fotos. O Instagram da jovem de 23 anos também apresenta um vídeo curto mostrando sua cintura. E embora seja definitivamente menor do que a cintura feminina média, não parece tão pequena como em algumas das suas fotos. Chef Boy Bones, o homem com os olhos mais arregalados. Arregalar os olhos é um fenômeno natural que acontece quando estamos surpresos ou com medo. No entanto, existe uma categoria bizarra de pessoas que podem fazer seus olhos saltarem do nada. Bom, uma dessas pessoas é o Chef Boy Bones, que consegue chocar milhares de pessoas com a sua habilidade insana de arregalar os olhos. Ele esteve no palco na 15ª apresentação de America's Got Talent e deixou os jurados atordoados com seu talento. O Chef Boy Bones gosta de pregar peças nas pessoas com o seu dom raro e está determinado a ser o próximo recordista mundial para os olhos mais arregalados do mundo. Graham, o homem hipotético. Você já sofreu um acidente de carro? Se já sofreu, você sabe que realmente pode ser infernal. Bom, se você fosse construído como esse cara, você seria capaz de sobreviver até mesmo aos piores acidentes. Graham pode não ser bonito de se olhar, mas ele evoluiu para sobreviver especificamente a acidentes de carro. Seu crânio é incrivelmente grosso, que serve para proteger o cérebro do impacto de acidentes. Seu pescoço não é realmente apenas um pescoço, pois isso seria visto como um ponto fraco. Ao invés disso, sua caixa torácica continua para cima e forma uma barreira ao redor da coluna e da base do crânio. Esses não são seios múltiplos saindo da sua caixa torácica. São airbags orgânicos que secretam fluido após o impacto, proporcionando muito mais proteção do que uma fina camada de pele, gordura e alguns ossos. Ele possui também uma junta extra em cada pé, permitindo que execute saltos sobre-humanos para se livrar de situações complicadas, como um gafanhoto. Ele pode ser uma ferramenta puramente educacional para mostrar como os sistemas de segurança automotiva são excelentes nos dias atuais, mas esperamos que os carros evoluam para serem ainda mais seguros em vez da natureza assumir o controle dessa forma. Quem nunca sonhou em permanecer jovem para sempre? Pois para o agricultor e cabeleireiro chinês Zhu Shenkai, esse sonho é justamente o contrário. Isso porque Zhu, de 34 anos, ficou preso no corpo de criança. Ele explicou que a interrupção do seu crescimento provavelmente foi causada por danos à glândula pituitária, a parte do cérebro que libera hormônios responsáveis por controlar o desenvolvimento do corpo. Isso aconteceu em um incidente quando ele tinha 6 anos de idade e foi atingido por uma pedra na cabeça. Nos três anos seguintes, o menino chinês viveu normalmente, até que, aos 9 anos de idade, os pais perceberam que o filho havia parado de crescer. Sua altura e o seu corpo eram os mesmos de quando ele tinha 6 anos. Zhu passou por diversos tratamentos durante 5 anos, mas não teve sucesso. Hoje, ele é um homem que nunca passou pela puberdade. Ele afirma que a sua aparência tão jovem o deixa muito frustrado, mas ele admite que, por outro lado, permanecer jovem também não é completamente ruim. Afinal, enquanto as outras pessoas da sua idade estão todas com rugas, o rosto dele continua lisinho e sem rugas. Hoje, ele vive uma vida normal e dirige um salão de cabeleireiro na vila, justamente para ajudar a trazer mais dinheiro para sua família de agricultores. Helena, a Barbie humana. Um conjunto de fotos, supostamente mostrando uma boneca Barbie humana de 68 anos, após uma série de cirurgias plásticas mal-sucedidas, está circulando nas redes sociais. Mas, na realidade, essas fotos não mostram realmente os resultados de várias cirurgias plásticas em uma mulher. Esse, na verdade, é um projeto artístico, com alguns trabalhos de maquiagem impressionantes. O usuário Pinewood Studios, do Instagram, postou várias fotos e vídeos desse projeto e explicou que o personagem foi criado justamente para chocar e informar as pessoas sobre os perigos da cirurgia plástica. As queimaduras no pescoço devem ser de um incidente da infância, algo que lembre as pessoas das suas raízes e como elas podem ser lindas e únicas. Isso não tem a intenção de zombar das pessoas que fazem cirurgia. É apenas uma revelação do quão extremo e, às vezes perigoso, o ideal de beleza na sociedade está se tornando uma loucura. O que você achou dessas pessoas? Conta pra gente aqui nos comentários! E não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para receber aqui os nossos próximos vídeos. Agradeço por você assistir e até breve!